O traço mais conhecido de concreto é o traço 1 de cimento, 2 partes de areia e 3 partes de pedra. Esse é o traço mais recomendado para que você possa usar no canteiro de obra na sua construção. 1 parte de cimento, 2 partes de areia grossa e 3 partes de pedras. Quando diz partes, quero que você entenda. Pode ser uma parte de 18 litros, uma parte de 20 litros, uma parte de 10 litros ou uma parte de 5 litros. Não importa. O mais importante é você entender o que é partes. Então, são partes iguais. Vamos ensinar a vocês agora como se deve bater o concreto manualmente. Se você for fazer o concreto na betoneira, tudo bem. Manualmente, como que a gente faz? Parte de areia, parte de areia, são duas partes de areia. Abriu ele aqui assim. Aí você vai vir com a parte de cimento. Essa é a parte de cimento. Veio com a parte de cimento. Ok. Fez a parte de cimento. Você vai, então, fazer a mistura. Ok. Misturou bem. Fez a mistura da areia grossa com o cimento. Estendeu. Ele assim. Abre ele dessa parte assim. Aí você vem com a pedra. Então, são três medidas de pedra agora. Você vai... Agora, a pedra na parte superior, da parte de cima, dessa mistura. Fez a pedra. Ok. Então, aqui tem uma medida de cimento, duas medidas de areia grossa e três medidas de pedra. Aqui eu tenho uma medida de água. Vamos ver se vai ser o suficiente. Então, a gente vai ter uma base. Minha areia está seca. Ok. 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 Então, vamos ver se vai ser o suficiente. Pessoal, não ficou nem mole e nem duro. Apenas uma medida de água deu certo. Para fazer o concreto, eu usei uma medida de cimento, duas medidas de areia grossa, três medidas de pedra e uma medida de água. Foi o que foi usado aqui. Vamos ver se vai ser o suficiente. Vamos ver se vai ser o suficiente. Obrigado.